Oi, sou o Bruno e moro sozinho há mais de um ano e às vezes pode ser um pouco solitário Você mora sozinho? Eu não tô sendo quieto Por isso eu decidi arrumar um colega de apartamento e eu vou entrevistar a primeira pessoa agora Buenos dias, me chamo Olivia Você não é do Brasil? Trabalhas com a policia? Não Eu sou boliriana Mas meu pai é amigo de um policial Então você é brasileña Norberto, certo? Você tem algum vício? Eu até tinha, mas parei de fumar há muito tempo Cigarro? Aceito Meu nome é Valentina Você veio pra cá sozinho? Sozinho, não É como se eu tivesse fugido de casa porque a minha mãe não quis me dar uma boneca lá ou nada a ver? Por quê? Por nada Quantos anos você tem? Eu tenho idade já pra morar sozinha já Tenho quarenta, trin, vinte, dois Tenho vinte e dois Brian, eu não queria ser o babaca de perguntar isso pra você só por causa do seu porte físico Mas você toma alguma droga? Não tomo e jamais tomaria droga alguma Pois injetando absorve muito mais rápido Você bebe ou fuma? Socialmente Uma vez por semana Duas Três Eu sou muito social Eu só bebo leite, doze litros por dia Tenho bastante proteína Você vai gastar muito com leite, né? Não, eu tenho uma vaca Ela vai morar dentro do apartamento Você quer que a minha vaca durma na rua? Você namora É justamente por isso que eu quero morar aqui Eu tô atrás de uma antiga paixão de adolescência E você acha que ela ainda mora por aqui? Ah, eu não sei Eu só sei que ainda existe esperança no amor Mesmo por um velhinho de noventa e quatro anos igual eu Ela era linda Vinte e quatro anos mais velha do que eu Mas a gente nos importava Ela tá com cento e dezoito anos hoje Vocês ainda tem contato? Sabe que não Menino, por que será? Então, eu tenho até namorado, mas não é nada sério Ele viria pro apartamento com frequência ou não? A gente só se segura a mão na escola Na escola? Você falou que tinha 22 anos? É que nós somos professor Eu e ele, nós somos professor de português E como que é a questão de horários pra você? Eu saio pra academia às seis da manhã E volto às oito pra tomar banho Você trabalha com o que então? Porque você tem que pagar o aluguel, né? Eu vou pra academia pra não precisar pagar as coisas Como assim? Ai, que pagando ou não, que importa a companhia, né? Eu saio cedo e volto apenas no fim do dia Eu trabalho em uma escola pública Então você gosta de criança? Tienes filhos? Não Graças a Deus, muitas graças Virgem Maria Eu vou ficar na maior parte do tempo na lanchonete que a gente costumava ir Pra ver se eu encontro ela por lá Mas acho que você deveria considerar procurar ela em outros lugares também Tipo, salão de beleza, praça Os cemitérios Não sei Eu não iria aguentar se eu não pudesse ver ela uma última vez Porque hoje a minha única companhia é esse gato aqui Que gato? Esse aqui que tá no meu colo E você estudou onde? Foi na USP? Uhum Se você deu aula de português você estuda o que? Letras Letras, né? Letras, palavras, tudo o que precisa, né? Pra ser professor de português Que que adianta aprender só as letras Você diga que é mais caseira ou é mais de sair? Eu sou mais caseira Tengo 12 gatos e 4 cachorros Em breve serão 8 cachorros Um deles vai ter filhotes No, no caminho pra cá eu encontrei mais 4 cachorros Eles estão no corredor Acabam não saindo muito porque senão tem que sair da dieta Que nem todo lugar dá pra levar marmita Mas você nunca se diverte então? Você não acha que poder fazer isso é divertido? Você viaja com frequência? Você tem algum animal de estimação? Eu tenho um hamster Eu trouxe ele Cadê ele? É que ele tá na minha mochila Que eu não sabia se podia trazer escondido, né? Ele não tá mexendo Acho que ele tá dormindo Bob, acho que tá dormindo Qual é o seu programa de TV preferido? Stories do Lucas Lucas Pagebug, quer dizer Pequenas empresas e grandes negócios Ah, programa do Chacrinha Inclusive por onde anda o Chacrinha, né? Norberto, a gente tem que conversar É muito importante que você saiba fazer algumas tarefas domésticas Pra ajudar em casa, né? Você sabe? Ah, não tem problema não se não souber Porque sou eu que vou fazer? Foi uma pergunta retórica? Desde o início? Nós podemos dividir as tarefas Para que cada um faça o que mais gosta E a casa esteja sempre limpa Perfeito, e o que você mais gosta? Nada Isso é arrumar a cama Mas daí quando você levantar da cama e ver a casa toda fedida, suja Levanta a minha cama, que pelo menos vai estar arrumada Você tem alguma referência que eu possa entrar em contato de pessoas que você já morou? Tem Desses dois aqui Eu não tenho referências porque a última pessoa que eu vivi morreu Triste, Olivia, eu imagino que você deve ter sofrido muito Eu ainda me recordo dessas últimas palavras Quais foram? Ai Olivia, pare, pare Olivia, por favor, estou com medo, Olivia Tem alguém que eu posso pedir uma referência sua? Sim Tem... Três Que esteja viva? Eu tenho um ursinho que dormia comigo Paletino, eu estou desconfiando que você não é adulta Claro que sou Algum que troca a resistência de um chuveiro? Não sei Eu também não O que você procura em um colega de apartamento? Silêncio Ah, eu procuro um amigo Alguém que eu possa contar por anos e anos e anos e anos Qual o seu defeito? Eu... Diria que é meu peido Eu tomo muito leite Não é verdade, Letícia? Ah, eu acho que o meu defeito é que eu sou um pouco fresco assim pra comer Sabe, eu tenho um paladar um pouco infantil Mi maior defecto É que as vezes minto Mas você vai pagar o aluguel certinho, né? Si Si, claro Eu não, eu não Eu não fazeria isso contigo Pagaria Si Ah, meu maior defeito é esquecer das coisas Que coisas? Você fica por quanto tempo aqui? Este apartamento é um pouco pequenito E eu pretendo ficar aqui enquanto couberem meus cachorros e meus gatos E você cozinha? Não Eles são animais desse macio Ah, eu sei cozinhar, mas... Batando doce Ah, você acha que porque eu faço academia é a única coisa que eu como? Certo Eu sou melhor fazendo doce, tem mais sorvete mesmo Olha só, você fez algum curso? Não, é que eu tenho a máquina de sorvete da Eliana Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Tem É que eu sou um pouco esquecido Ok E eu vi espíritos Com que frequência? El tiempo todo Talvez você possa ajudar um senhor, Norberto Alves Ele veio que faz pouco tempo e ele tá em busca da namorada dele Socorro O nome dele é Socorro Socorro, estou passando mal Mas sim Su nome era Socorro E ele está me dizendo Que? Uff, Socorro! Não hablas assim em meu vidrito Eles demoraram, sabe, 90 anos, faz tempo Su nome é Norberto Alves É ele mesmo, meu Deus Você me disse antes, burro Si, Socorro Si, eu direi tudo a ele Eu direi com todas as palavras, não se preocupe Eu direi Ela não se recorda O Norberto deu um pingente de ouro pra ela em formato de coração Ela deve ter até hoje Si, Si, Socorro, é muito lindo Muito, muito belo Não tem pingente algum? Derreteu há muito tempo para ser um dente de ouro Valentina, tem mais alguma coisa que eu preciso saber sobre você Eu... Eu passo hidratante no cotovelo Porque eu sou velha Eu não sou uma criança Definitivamente não sou uma criança Mais uma coisa É muito importante para mim Que dormimos de conchita Vocês atrás de mim Dormir de conchinha, por quê? Porque os espíritos entram em nossos corpos à noite por nossos buracos Tu estando atrás de mim Eles vão entrar em tus buracos Se você gostou desse vídeo, saber como mais você vai gostar de azeitona Que está vendo nas melhores livros aí E por falta do meu Instagram você pode votar em qual dessas pessoas que eu entrevistei vai morar comigo de fato Só você colocar o nome da pessoa lá E daí... Eu vou contar Me segue lá no Instagram, clique em gostei E se inscreva aqui no canal para receber os novos vídeos Tem vídeo novo toda semana E a gente se vê na próxima Tchau Tchau Boa deem